Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o canal E vocês estão diretamente da oficina Climates São José dos Campos, São Paulo Todo o nosso telefone, e-mail, está tudo aqui na descrição do vídeo Entre em contato conosco, tá? Nesse vídeo passado nós estamos aqui com um Smart Fortune Um smartzinho, coisa linda E agora eu quero mostrar para vocês o diagnóstico muito rápido e preciso aqui, virar a câmera Estamos aqui com o Smart, acabamos de colocar água, não tinha água no rádio O rádio vai dar a partida ali, dá a partida aí, Roger Eita, nós Tá bom Vocês sabem o que quer dizer isso? Que toda a compressão do motor está passando para o arrefecimento E onde que aconteceu isso? Empolgante Junta de cabeçote Se você quer ter um Smart, esteja preparado para uma manutenção pesada Se você não der manutenção em alguns pontos Ou se você tiver uma infelicidade de alguma coisa acontecer com o arrefecimento dele e ele ferver, tá? Esse carro ferveu, então tem que fazer É isso E esse câmbio já está apresentando algumas anomalias também Já vão ter que fazer um diagnóstico de câmbio Só que como é que eu faço diagnóstico de tempo se eu não consigo ligar o carro, né? Então já começam os problemas por aí Eu vou agora abrir a parte amalada desse carro Abrir a tampa Tem uma tampa ali, inspeção no motor E a gente vai acompanhar o que tem ali dentro para Como é que coisa assim? A gente avaliar como é que está o motor desse Smart Agora sim, pessoal Olhando o motor aqui aberto, ó Nós temos aqui um intercooler, tá? Olha só, a ventunha do intercooler está aqui Filtro do ar do motor Alternador Coletor de admissão Um, dois, três cilindros Ali as bumbinas E não sei se dá para ver Vamos tentar buscar lá Olha a turbina dele ali, ó Bem no centro aí, ó Tem uma turbina aqui junto É um três cilindros turbo bem compacto, né? Olha o que aconteceu Ele está com a junta queimada de cilindro para arrefecimento A água não passou para o óleo Mas queimou de cilindro para arrefecimento Por isso que quando você dá a partida A água joga lá para frente E está jogando água pelo escape também Por isso que o carro tem dificuldade de partir Do que está entrando água para dentro do cilindro E atrapalhando o combustão, né? É isso Deixa eu mostrar a varetinha do óleo Está limpo o óleo Mas Junta de cabeçote delete E aí? Ai, up é novidade Não sei o que Caceta aí, ó Três cilindros turbo Três cilindros Três cilindros turbo, ó Três cilindros Três bobinas aqui E a turbina está logo ali embaixo Olha aqui para baixo Você vai ver a turbina aí É, meus amigos Eu já fiz muito desse carrinho aqui Eu lembro da época Que isso aqui virou novidade Febre E daí dava as ruas alagadas E como o pessoal tinha O mito de um motor Por ser na traseira Podia passar na água Que não aspiraria água lá na frente Só que esqueceram Que as tomadas de ar Vem para lá, ó Sai pela lateral do carro Aqui embaixo Aqui, ó Aqui tem uma tomada de ar E lá embaixo Só que o carro aspira água Mesmo passando em rua alagada Boiava Tudo Esse carro dava uns pau Quando passava na água E fiz muito motor desse Com calço hidráulico É show de bola, né? Relembrando algumas épocas Boas da vida Pessoal Smart já no elevador Olha aqui O motor está sendo removido E eu quero mostrar para vocês Como é que a Ah, eu vou ter que ampliar a câmera aqui, né? Para a gente poder Ver mais coisas Agora assim, ó Desmontando tudo aqui Sai na lateral do carro Sai para choque traseiro Sai um X Que sai do eixo para traseiro para lá Tanto que o eixo Ele fica mais bobo agora Porque ele só tem um coxinho central lá na frente Já saiu as pontinhas das almocionetas Para poder baixar o motor O motor parcialmente desmontado Já saiu o intercooler aqui de cima Tudo E aqui embaixo Olha só Está assim, ó A turbininha é menor que a do Up A turbina dele é menorzinha que a do Up Olha só É muito pequenininha a turbina Do Smart, né? O carro é fantástico Está assim, ó Está na fase da desmontagem ainda Agora aqui na frente O 06 está fazendo A conexão do gás de ar-condicionado Porque ela é bem escondidinha ali, ó Olha só É bem escondidinha Para poder recolher o gás de ar-condicionado Para poder remover o motor do carro Com segurança E sem perder nada, né? E assim a gente não fica onerando Usando a máquina A gente não fica onerando Em mais uma carga Mais uma carga Aí você vai dizer Por que que remover o motor? Imagina ter que fazer um cabeçote Nesse espaço aqui, ó Além de você quebrar coisas Não tem uma boa qualidade Não tem um bom acabamento É... Vamos, só isso Já é um fator Para remover o motor, né? E agora a gente consegue Inspecionar Consegue higienizar tudo Lavar cofre Olha só Deixa eu ligar o flash aqui Para a gente ver uma coisa Olha só Olha o estado que está isso aqui, ó Olha essa sujeira Quem não gostaria de saber Que o seu motor está Totalmente higienizado Limpo, lavado, hein? E olha aqui A turbina já vazando óleo E assim a gente vai conseguir Inspecionar muito mais coisa Olha só Tem um vazamento de óleo Em cima do coletor de escape ali, ó E isso tudo a gente já vai conseguir Sanar Só pelo simples fato De estar removendo o motor do Smart E fazendo uma geral boa nele, né? Removeu Tirou Cabeçote Tirou bloco Fez a retífica Remontou Higienizou tudo Trocou as vedações Os o-rings As braçadeiras Que estão ruins E segue a vida O carro já está com um pouco mais de 100 mil quilômetros Soldados É normal que vai ter problemas Problemas não, né? É... Algumas correções de uso Do dia a dia Tá ali Olha uma pessoa que é apaixonada Pelo Smart, hein? Ia ficar bem feliz Ia ficar feliz com isso? É, Deus o livre O bom O bom desse carro É que assim, né? Estacionou no lugar Pega ele E bota na bolsa Hã? Até o 0,6 é maior que o Smart Né, 0,6? E olha que o 0,6 É um chassi de frango, né? Tá melhorando Tá melhorando Tá tomando hipercalóide Tá malhando Ele Malha bastante, né? Zerman Toda semana ele vai uma vez É isso aí, pessoal E o Smartzinho tá indo Agora eu vou fazer um timelapse Aqui da remoção do motor Vocês vão acompanhar Aceleradinho Como que é a remoção dele Como que é a remoção dele Fala, meus amigos Olha aí Vocês viram a remoção desse motor Agora eu quero mostrar umas particularidades Olha que fica o TBI do carro O motor de partida fica aqui embaixo O compressor do ar-condicionado É esse pititinho aqui O alternador tá aqui É um motor parecido com os das Classe A Se parar pra analisar Olha o ângulo de trabalho dele Tá E a turbina É menor que a do UP Isso aqui é 1.03 cilindro 77 cavalos Olha o tamanho da turbina aqui Olha só Deixa eu Olha o tamanho da turbina Comparado com a mão humana Olha só É muito pequena a turbina, né? Então Vocês tem uma ideia aí De quão pequena é essa turbininha Agora o que vai fazer? Vai remover o escape Turbina tudo Tá cabeçote Tira velas Periféricos Mangueiras Tubos Já vão conferir Como é que tá a vazão dos injetores Descarbonizar tudo Limpar esse TBI E é isso Fazer O cabeçote do Smart Show, hein? Muito bacana isso aqui Galera Olha só como é que é a coisa Eu esqueci que o carro Ele é Automático Ele é um automatizado Isso aqui é o módulo de transmissão Que faz a troca das marchas Então aqui ele tem uma engrenagem gigante Que fica acoplando as marchas Do campo Fazer as marchas Ele é um Um conceito de Automatizado isso aqui Não é bem automático Mas também não é bem mecânico É Coisas malucas, né? Então essa é a central da transmissão Os plugs aqui Tudo direitinho É Show, hein? 100 mil quilômetros Sabe quando ia trocar o fluido de transmissão? Vamos dar uma analisada agora também Olha aí, garotado Motorzinho já desmontado Olha o tamanho do cilindrinho Deixa eu pegar aqui Olha o tamanho da mão Perto do cilindro É, pessoal Eu não tenho mão grande não O cilindro que é pequeno mesmo Tá? O cabeçalzinho tá aqui já A gente vai começar A dar uma olhada Olha aí Coisa linda, hein? É isso aí A gente pode ver os indícios de queima Já nessa região aqui Pronto Agora tem que fazer Vamos dar a esquipa retífica Vai dar uma planeadinha Vai tirar o bloco daí Vai desmontar os periféricos ainda dele Vai planear o bloco também Depois volta a conjunta nova Parafuso novo Retorqueia tudo Começa a remontar E Joga esse aqui pra dentro do Do smartzinho, né? Aí Sem traseira Deixa eu ver Até aqui assim, ó Sem traseira Fica Estranho, né? Não fica bonito, não Mas é isso Vai espargar a vida Vamos que vamos Deixar esse carrinho top aí Você vai botar pra poder gerar o motor? Uhum Tá Aqui agora é Desconectar tudo Tirar cárter Tirar compressorzinho E fica tudo certo Olha aí, meus amigos Agora sim Tá? Olha só que coisa mais linda Isso aqui, ó Olha só Deixa eu ir gerando aqui o motor Vocês vão ver no movimento Dos pistões aqui, ó Ô, Roger Vai Bota uma chave aqui embaixo Desse motor Pra eu poder mostrar pro pessoal Como é que funciona Ou segura o bloco pra mim Só um pouquinho rapidinho Isso Muito obrigado Pessoal, eu quero gerar aqui Olha só, pessoal Como é que é Um Ó Movimento de onda Igual marea, ó Ó Sobe um Dois Três A marea Cinco cilindros Tem o mesmo conceito Movimento de onda Nos pistões Né? Então é muito bacana isso É isso Agora a gente vai Lavar tudo isso aqui Vai tirar essa polha fora Vai mandar tudo pra retífica Tanto Cara, é um palmo de motor Ó É um palmo de motor Vou falar pra vocês Que é o menor motor Que eu já trabalhei Na minha vida Tá E aqui é Um cabeçotezinho Desse tamanho Não chega nem preencher A mesa Da Bovenal Né? É isso Higienizar tudo Lavar tudo Plainar os dois E remontar Próximo vídeo Vocês vão ver Esse puretec aí Nossa, eu tô com puretec Na cabeça Que puretec é pejô, mano Faz ver com essas Pragas desses pejô Me persegue É assombração Na minha cabeça Minha vida Essas P*** de pejô Olha Essas coisas Francês tem que fazer perfume Alemão que sabe fazer carro Acabou a história E que a treta Seja instaurada Nesse exato momento Comentem aí embaixo É isso aí, gurizada Se gostaram do vídeo de hoje Se inscreve no canal Deixa aquele like bacana Já comenta aqui embaixo O que você acha da treta Francês tem que fazer perfume Ou sabe fazer carro Eu prefiro carro alemão Né? É mais complexo? É Mas é um carro mais desafiador É mais gostoso É mais divertido Carro alemão é vida Ó Senhor dos motores Muito obrigado Por ter feito carro alemão Carro alemão É isso aí, gente Tamo junto A bandeira um ano atrás Até o próximo vídeo